Fala galera, Kevin Feige tá provocando que Deadpool Wolverine é apenas o começo para os mutantes dentro do MCU. Na estreia mundial do filme, o Kevin Feige disse ao Marvel Live o seguinte, tá? É só o começo. Eu disse que os mutantes estão chegando e tudo começa com esse filme. Mal posso esperar pra que as pessoas vejam o que Deadpool Wolverine tem reservado e saibam que este é o começo dos mutantes finalmente. Finalmente chegando ao MCU. A 23 Fox, né, ela tinha os direitos cinematográficos dos personagens do X-Men. E desde a aquisição da Disney, os mutantes agora estão sob o mesmo comando da Marvel. Cinco anos após a aquisição, os mutantes têm feito referências aos personagens em alguns dos últimos lançamentos, como o segundo Pantera Negra e também em As Marvels. O Kevin Feige foi acreditado como produtor associado lá no primeiro filme dos X-Men em 2000 e chamou o lançamento de Deadpool Wolverine de um momento onde se tornou um ciclo completo, tá? Abre aspas pra ele novamente. Eu tava lá para X-Men, um quarto de século atrás. Isso é bem notável. Eu tinha pensado que essa parte da minha carreira cinematográfica tinha ficado pra trás. Aqueles primeiros filmes de X-Men são realmente importantes pra mim e me iniciaram nessa jornada. Só que quando começamos a Marvel Studios, não tínhamos os direitos. Eu pensei que seria apenas um fã assistindo a eles. E agora aqui, na estreia com o Rio, é memorável. Então, galera, será que teremos anúncios sobre o X-Men nesse final de semana durante a San Diego Comic-Con? Coloquem aí embaixo nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tank04, viva o sonho aqui!